Salve, salve rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Beto trazendo mais um super APK pra vocês, link vai tá aí nos comentários fixados pra você estar baixando, beleza? Bom rapaziada, estamos aqui no mapa Catarina, um mapa muito top e hoje eu vou mostrar pra vocês a loja de mods, vou mostrar quais culturas que tem aqui pra você estar jogando, tem um multifruti pra você estar colhendo e plantando Vou mostrar também ali a parte da fazenda tá rapaziada, tem cano de açúcar sim rapaziada, tem usina, inclusive nesse vídeo a gente vai dar uma passadinha lá na usina pra você estar vendo Então já deixa aquele likezão que a gente vai colher uma soja agora, inclusive a soja tá bem bonita, bem top, a folhagem totalmente diferente do que você já viu e diferente do que eu já vi aqui no Youtube Tá bem top, agora eu tô passando aqui no posto de gasolina né mano, pra encher o tanque de diesel da nossa John Deere que tá nesse APK Esse packzinho aqui da John Deere tá nesse APK aqui pra você estar jogando com ele, beleza? Os canavieiros também tá, lembrando que isso aqui rapaziada é um APK totalmente light, é um APK de 1GB pra você estar jogando tá? É um APK meu aí que eu tô jogando, que eu tô fazendo, lightzinho só pra tá soltando pra vocês Se der certo, se der tudo bem, aí eu solto mais uma de 4GB e outro APK maior aí até, sei lá, 6, 7GB dependendo do que vai funcionar no celular de vocês Mas tá bem top, vocês tão vendo aí, a gente tá na pista aí no sentido da nossa fazenda lá pra colher ali a soja, beleza? Aqui já é a entrada né mano, da fazenda, a gente tá entrando aqui saindo da pista né, e no sentido aí a entrada lá da fazenda Eu vou mostrar pra vocês rapaziada o caminho aqui é bem top, bem acidental Eu vou mostrar pra vocês o PDA daqui a pouco e todas as culturas tá? É multifruti mano, vocês vão ver o que que tem, cana caiana, centeio, muitas outras coisas mano Milho forrageiro rapaziada, mano tem muita coisa que eu vou mostrar pra vocês aqui no PDA E o PDA é muito grande, o mapa é enorme, eu gostei bastante tá rapaziada? Vocês tão vendo que os mods são tudo mod mesmo, as culturas tudo modificada, bem top A grama também, uma grama que eu já conheço né, que eu já trouxe essa grama aqui no sul do Brasil Uma versão no sul do Brasil, do que o Ghost tinha trazido lá no sul do Brasil e tal E eu coloquei essa grama aqui e eu vou falando que era um pouquinho pesadinha tá rapaziada? É só você jogar, eu tô jogando com gráfico muito alto aqui, aí eu tô sentindo que é meio pesadinha Vocês podem ver que essa John Deere aqui é muito bonita Essa parte aí rapaziada, desses nomes, essas letras nos pneus, não está bugada tá? Ela tá totalmente boa demais, vocês podem afastar a visão Olha essa soja aqui é muito top, é diferente de tudo que eu já vi né mano Dá pra ver ali a coisa da soja mesmo, a semente e tudo mais né, o bago ali, sei lá como é que se chama Então rapaziada, dá pra ver mesmo ali a soja né Então a gente agora vai passar o rodo meu parceiro Vamos passar essa John Deere aqui muito top, vocês podem ver que a grama também tá muito bonita Lembrando que a grama né, a grama, essa grama aqui, esse mod aqui, essa diferencial É uma grama, é a minha folheagem tá rapaziada, que eu tô usando O APK totalmente meu tá rapaziada, com animações e tipo, as animações da, essas animações aí da colheitadeira Totalmente meu APK, só peguei aqui o mapa do Bicarlinhos tá? Inclusive o link dele vai tá aí nos comentários fixado, não Vai tá aqui na descrição pra vocês tá indo lá no canal do Bicarlinhos Que ele liberou pra vocês esse mapa, Catarina, só o mapa tá rapaziada Se vocês quiserem só baixar só o mapa, é só vocês irem lá e vocês baixarem só o mapa Aqui a gente tá liberando o APK já completo, pra quem não sabe editar né mano E pode ocorrer bugs tá rapaziada, na animação da cana de açúcar Aqui totalmente tá tudo funcionando, a parte de animação da cana de açúcar Eu sei que já vai muita gente pegar esse APK pronto e fazer um APK em cima disso aqui Brincadeiras à parte, mas tô falando é sério mesmo rapaziada Tá com a animação da cana de açúcar Já vou avisando pra você que pulou o vídeo, chegou até aqui, tá boiando aqui Rapaziada, o link vai tá com senha tá? Então vocês vão ter que baixar uma senha, vão ter que pegar a senha aqui no vídeo Então se você pulou o vídeo mano, assiste o vídeo até o final beleza E volta pra frente lá do vídeo e assiste de novo Porque pode ser que a senha passou lá no início E você vai comentar aí a senha, cadê a senha, pá Se não assiste o vídeo até o final aí eu não posso fazer nada tá rapaziada Então assiste o vídeo até o final, do começo até o fim sem tá picotando beleza E só assim você vai conseguir pegar a senha de 3 segundos que passa aqui pra você estar colocando lá no site beleza Se você quiser baixar outros APKs mano, só fica à vontade de olhar aqui o nosso canal Que tem vários APKs aqui pra você estar baixando beleza APKs top como esse Rapaziada, agora eu vou mostrar o PDA mano Olha só essa soja aqui mano, olha só essa animação aqui mano Tá muito bonita, diferente de tudo que eu até já vi né mano Nunca tinha visto uma soja desse jeito, animação desse jeito Eu nunca tinha visto assim, é a primeira vez que eu vi essa soja aqui diferente né Não sei se dá pra... Aqui o PDA vocês podem ver mano, que a gente tem a... A gente tá na sede ali, a gente tá colhendo o nosso terreno que é a soja né Então tem ali a parte de cavalo, tem a parte de ponto de semente Tem... Mano, outra coisa que eu falo pra vocês também Vocês podem ver que ali a gente tem multifruti né mano Tem rabanete japonês, tem a cana de açúcar Tem arroz, centeio, minheto, sogo, feijão preto, feijão carioca, milho forrageiro Tem muita coisa pra você estar vendo mano, muita coisa mesmo Se você não... Foi muito rápido, dá um pause no vídeo, volta um pouquinho Vocês podem ver que tem a cana de açúcar também Eu acho que eu deve ter cortado aqui a parte do vídeo né E não deu pra ver, mas tem sim a colheitade... A... A colheitadeira, tem sim Agora que a gente tá... A gente tá indo até agora lá nesse momento na... Na usina tá rapaziada, da cana de açúcar Então tem um... Tem uma parte aqui que é muito top Que eu quero mostrar pra vocês Olha esse terreno aqui Lembra muito a parte do sul do Brasil né Que tem um terreno... Aqueles estradas lá Nossa lá é bem desse mesmo jeito Só que não é tão barrenta né Aqui tá um pouco barrenta né Então vocês podem ver que tem um pedaço aqui de estrada Meio acidental e tal Meio que um atolheiro ali Muito top mesmo Bom, agora a gente vai lá na cana de açúcar Rapazi, vocês podem ver aqui Tem vários pontos de venda tá O mapa é enorme Tô chegando aqui na... Na usina né Então assim ó... Copacana A usina bem top Também a usina parecida rapaziada Ou idêntica Ou é a mesma eu acho A usina do sul do Brasil Mesmo desenho Tem essas partes aqui onde fica a carda né A carda, não sei como é que vocês chamam aí na cidade de vocês Mas tem ali o... Barreiro aí onde fica a carda Aquela... Aquela suja aí Onde fica o mel A parte suja da cana né Então é bem top demais Aqui a gente vê que tá a entrada da cana de açúcar E aqui rapaziada é onde a gente chega e despeja É basicamente muito idêntico A cana aí A usina do sul do Brasil Não tem muita coisa diferente mesmo Até essa parte daqui da frente Aparece que aparentemente Essa aqui é um pouco maior né Um pouco tem mais espaço Terreno Então tem bastante coisa ali Já no sul do Brasil Ela é um pouco menorzinha Tá bem top demais Bom rapaziada Eu só vou pedir pra você assistir o vídeo até o final Se você pulou volta o vídeo do começo Porque pra vocês baixar Tem a senha aqui no vídeo Beleza? Então vocês tão bom De ver o PDA que tá muito grande Eu gostei bastante desse mapa mano Sinceramente mesmo Tá bem top Bom rapaziada Eu vou ficando por aqui Curte mais um pouco da Gameplay E pega a senha no vídeo Pra você estar baixando Se vocês gostarem Deixar muito like Eu posso trazer uma versão maior aí De dois, três, quatro gigas pra vocês Isso se você gostar Deixar muito like Fui Fui Fui